Então, existe uma questão de diminuição, a segunda questão, a pressão das reservas minerais, que também, porque se a gente está reciclando, a gente vai depender menos de reserva mineral para isso. E aí entra a questão, se a gente quer, está bom, muito bonito, Wilson, você vai querer falar, de uso de resíduos, como fertilizantes agrícolas, por exemplo. Se a gente estiver falando dessa forma, a gente tem que levar em consideração alguns aspectos que devem ser pré-concebidos. Que aspectos são esses? Então, você tem que ter um pódio, o que eu sempre digo, uso de resíduos, tem um fato que eu costumo dizer bastante, que o uso de resíduos, gente, é assim, de boa intenção, o inferno está cheio. A gente não pode pegar e falar assim, ah, eu tenho resíduo, vou reutilizá-lo maravilhosamente, não tem problema nenhum. Pode ter, pode não ter e pode ter. Tem que ter critério. Não se pode simplesmente sair utilizando alguma coisa ou reciclando alguma coisa sem ter critério para isso. Mas quando a gente pega, fala ainda de depositar algum resíduo no meio ambiente, no caso de utilização dele como fertilizante, por exemplo, a gente tem que levar em consideração aspectos ambientais que estão envolvidos. E também aspectos de segurança social. Então, questão de toxicidade, para ver se ele tem, existem alguns elementos tóxicos que sejam fixos, lixo e viáveis. Se existem micro-organismos patogênicos nesse tipo de resíduo. Qual que é o tipo de dosagem que vai ser utilizado? Qual a taxa de aplicação que eu posso colocar? Qual a dose acumulada que pode ser utilizada durante vários anos? E além disso também, a questão do próprio solo. Qual que é o tipo do solo? É um solo mais suscetível ou menos suscetível a um processo de contaminação? O lençol freático, ele está sob um lençol mais pesadão, argiloso, que segura muito contaminante, ou ele está sob um solo arenoso, que praticamente todo tipo de contaminante acaba rapidamente chegando a ele. Então, são aspectos que devem ser considerados do ponto de vista de topografia, de uso e de características locais. Então, não adianta eu chegar e ir fazendo qualquer coisa. Da mesma forma, né? Então, só para dar um exemplo, não adianta eu chegar, por exemplo, e falar assim, não, olha, o esterco bovino, ele é maravilhoso, né? Ele tem 4 a 5% de nitrogênio, né? Em torno de 3% de nitrogênio amoniacal, a planta acha isso ótimo, absorve rapidamente, facilmente. Nossa, então vamos colocar um monte de esterco bovino fresco no solo para usar como fertilizante. Aí acontece um problema, porque esterco, por exemplo, não estabilizado, ele tem uma alta atividade microbiana. Você pode ter uma explosão microbiana por excesso de nutrientes no solo. Que é o famoso, você já deve... Quem, pelo menos quem... Às vezes, talvez, alguém tenha alguma... Alguma proximidade com a agricultura aqui nessa sala. Talvez não, mas talvez lembre da avó, ou da tia, ou da mãe, ou do pai, né? Falando, ah, eu peguei, usei um fertilizante lá na minha planta muito forte, queimou a planta. Já ouviram falar essa expressão? Então, queimou a planta, mata, ela amarela. Porque muitas vezes está associado justamente a excesso de nutrientes, que podem acontecer duas coisas. Intoxicar a planta, ou mesmo acontecer uma explosão microbiana e aquecer o solo e cozinha a raiz. Ela mata a planta mesmo dessa forma. Então, a gente não... Não adianta pensar em trabalhar com resíduos não estabilizados se ele não tiver devido, se você não tiver critério para isso. Então, pode acontecer explosão microbiana, né? E o que provoca deficiência de oxigênio lá no solo, porque você não pode esquecer que a raiz, o solo, não, é um compacto. O solo, ele tem oxigênio ali dentro, ele tem ar, tem uma atmosfera. Então, se você consome todo o oxigênio, também isso causa problemas. Aumento excessivo de temperatura, efeito competitivo entre bactérias e plantas pelos mesmos nutrientes. Então, às vezes, você está colocando nutriente, né? O nitrogênio, o fósforo, o potássio, está sendo colocado esse nutriente ali dentro, mas, de por outro lado, esse nutriente, ele não está sendo absorvido pela planta, porque os micro-organismos que estão usando. Diminuição de quantidade final de matéria orgânica, parece até um contrassenso. Se eu pegar, pode acontecer de eu colocar matéria orgânica fresca no solo, na forma de esterco, na forma de uma biomassa. E, no final das contas, você vai medir a quantidade de carbono no solo depois de seis meses, um ano, ela é menor do que a quantidade adicionada anteriormente. Então, como que é isso? Eu coloquei carbono, e esse carbono no final é menor do que o que tinha antes no solo. A quantidade de carbono no solo no final é menor? É justamente em função de explosão de atividade microbiana, que vai consumir essa matéria orgânica mais fresca, e quando acaba a matéria orgânica fresca, acaba consumindo, inclusive, a matéria orgânica mais estabilizada do solo. Então, olha só quanto impacto que a gente acaba gerando por um uso indiscriminado. E também a questão de doenças ou pragas. Falar alguns exemplos de alguns trabalhos que a gente tem feito nessa linha a respeito de reciclagem. Então, um deles é a parte de processamento de compostagem, que tem a ver, quem não sabe o que é um processo de compostagem, é um processo aeróbio. A gente tem micro-organismos aeróbios que se alimentam, que se alimentam da matéria orgânica fresca, gera um calor e, no final, sobra uma matéria orgânica estabilizada. Basicamente, é isso que a gente tem dentro de um processo de compostagem. Então, essas leiras, periodicamente, elas têm que ser removidas, você tem que pegar uma enxada e mover, é um trabalho relativamente árduo, existem algumas pequenas máquinas também que podem fazer isso. Então, imagina, essas leiras são exatamente essas daqui. Essa número 1 aqui é uma leira que só tinha poda de árvore, mais nada. Material bastante fibroso. E essas outras, essa daqui, essa daqui é leira 2, leira 3, no final, que é início e fim, 4, 4, 5, 5, 6, 6. A 5 e a 6 são duas repetições. Mas aqui é esterco bovino, esse daqui é bagaço de laranja e esse daqui é torta de filtro de usina de açúcar que a gente misturou também com poda de árvore. Então, se pode notar que, dependendo do tipo do material, o volume da leira modificou, a cor dela também vai modificando. Então, são processos que a gente chama de umificação. E o que acontece? Como é que isso acontece? Como eu falei, é um processo térmico. Então, o que acontece? No começo, numa leira com bastante nutriente, para micro-organismos, existe um aumento de temperatura. Ele entra numa fase que a gente chama termofílica, que vira em torno de 60 graus. Nessa fase aqui, boa parte dos micro-organismos, os micro-organismos patogênicos são eliminados. Ovos de homínios também a gente consegue eliminar. Sementes de plantas invasoras, que a gente costuma chamar de plantas daninhas, também a gente consegue inativar dentro dessa fase. Depois disso, quando consome os nutrientes, quando os nutrientes são consumidos, a temperatura tende a cair, porque a atividade microbiana vai cair rapidamente. E durante essa fase, principalmente a fase termófila, o que acontece é muita liberação de CO2. A respiração microbiana, ela libera gases de CO2. Então, aqui só para mostrar para vocês um pouquinho a leira 2, que é aquela que eu falei que tinha esterco bovino, o perfil da temperatura com o tempo. E essa daqui é uma leira que só tinha poda. Poda é um material muito pobre, muito fibroso. Não adianta você dar, se você der só açúcar, vamos nós aqui pensar na gente. Não adianta a gente comer só açúcar, 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 que você vai ter energia, mas vai estar desbalanceado. Chega uma hora que você precisa de nitrogênio, fósforo, potássio, para ter proteína, para gerar energia e tal. Da mesma forma, uma leira que só tem material fibroso, ela também não acontece. A atividade microbiana, ela não acelera. São em pontos, a gente colocava, a gente colocava, a gente utilizava dentro dessas leiras, nós montamos um sensor de temperatura, e a gente, através de uma aste, a gente colocava ela em três pontos distintos da leira, e fazia uma média. Dessa forma que a gente trabalhou. Então, as misturas, conforme eu tinha comentado com vocês, e aí, se a gente fosse olhar, um dos parâmetros que é muito utilizado para fazer avaliação de qualidade de húmus, de compostagem, é uma relação carbono-nitrogênio, uma relação elementar. Então, a gente determina quanto tem de carbono, quanto tem de nitrogênio, e faz essa relação elementar aqui. O que a gente nota? que aquelas leiras que têm material fibroso e mais um outro elemento nutritivo, basicamente, entre 60 e 90 dias, a gente já tinha um processo mais ou menos estabilizado, do ponto de vista de relação CN. Quer dizer, daqui para frente, por essa técnica, a gente não consegue mais diferenciar nada. Enquanto que aquela leira que só tinha material fibroso, a relação CN começou lá em 120, muito carbono e pouquíssimo nitrogênio, o que foi acontecendo ainda lentamente, e mesmo depois de 210 dias, ainda se vê que não tinha acabado. Mas essa técnica é uma técnica interessante. Eu comentei com vocês que depois de 90 dias, depois de 90 dias, a gente já não tinha diferença. Mas aquela técnica é uma técnica interessante. Mas será que ela está vendo tudo? Será que ela está vendo aquilo que efetivamente está acontecendo dentro do processo? Então, existem ferramentas como essa daqui, que é trabalhar com fluorescência. Tem a nossa colega lá, Débora Milori, que trabalha muito com esse material. E a gente, quando a gente trabalha com técnicas espectroscópicas, ou técnicas de fluorescência, seja fluorescência, absorvância, emissão, o que for, o que acontece? A gente tem, a gente parte de um material bruto, a gente tem que pensar do ponto de vista químico. O que a gente está fazendo? Durante o processo de compostagem, está acontecendo uma umificação. Então, a gente está saindo de uma estrutura geral, por exemplo, o principal componente, um dos principais componentes é a lignina, por exemplo, do material bruto, que depois de um tempo vai se transformar em húmus. Que a gente vê algumas similaridades, não é a lignina, mas existem algumas similaridades entre o húmus processado e o material original, de lignocelulose. Então, para chegar nisso daqui, existe uma mudança química. A lignina, por exemplo, tem os fenóis, que até no húmus aqui aparece, deixa eu achar um fenol aqui, aqui, por exemplo, oh, caramba, aqui, por exemplo, tem um fenol. Mas não tem ácido cabocílico, por exemplo, e as estruturas das substâncias úmicas, elas estão repletas de ácidos cabocílicos. Então, passar disso para isso, existe uma mudança estrutural química. Então, a gente consegue observar isso por alguns métodos espectroscópicos. Eu vou mostrar um aqui, que é a parte de fluorescência. Então, a Débora, ela trabalha com fluorescência em solução e o que, na lera 1, que é aquela que só tinha material fibroso, o que a gente observa? Que o perfil espectral, independente da época que foi coletado, das substâncias úmicas que foram coletadas, são muito parecidos. Enquanto que, tanto a lera 2, 3 e 4, que é com esterco bovino, poda de laranja ou torta de filtro, a gente nota claramente uma diminuição desse sinal em 325, uma coisa que a gente pode olhar e dizer é o seguinte, fluorescência e absorbância de ultravioleta e visível, eles têm mais ou menos a mesma cara. Quando a gente pensa em absorbância, pensa em efeito batocrômico, ou seja, estruturas mais complexas, estruturas, sistemas PIS mais complexos, tendem a absorver em maior comprimento de onda, também é válido, a mesma ideia para a fluorescência que acontece, porque a fluorescência é a reemissão dessa energia em forma luminosa. Então, o que é... quanto maior o sinal em comprimentos de onda, maiores, mais longos, significa que a gente tem estruturas mais complexas de maneira geral. Então, o que acontece? Quando você pega, nesse caso aqui da compostagem dos ácidos úmicos, essa diminuição desse sinal em 325 nanômetros, nos espectros bem compostados, dos materiais bem compostados, na matéria orgânica, e vê o aumento do sinal em comprimentos de onda maior, é um excelente indicativo de que o processo de umificação está acontecendo. Qual estrutura química, especificamente, que está sendo necessária, está gerando esse sinal? É muito difícil dizer, porque espectros de fluorescência, ele é uma soma de vários grupos funcionais que estão acontecendo ali ao mesmo tempo. Mas, de qualquer maneira, que a gente conseguiu notar que mesmo depois, sempre que eu falava para vocês que por relação CN, que é uma técnica padrão, 90 dias estava tudo finalizado. E a gente observa, por esse tipo de técnica, por exemplo, muito mais sensível, que o processo continuou mesmo até 210 dias. Ou seja, existem processos subsequentes que trabalham em uma temperatura ambiente já, em uma velocidade menor, que a gente não consegue mais captar por relações elementares, mas que uma análise estrutural, ela revela para a gente sem problemas. Então, aqui, só para mostrar, se a gente fosse ver a Leira 1, o comportamento dela com relação a uma medida de fluorescência, basicamente um decaimento linear, mas quando a gente compara a relação CN à fluorescência por uma Leira que tem uma característica de compostagem adequada, a gente vê que a CN já estabilizou nessa região, entretanto, a emissão de fluorescência continua. Então, assim, existe essa questão metodológica que é importante ainda e que está sendo aprimorada. Outra coisa, assim, que é bem interessante, a gente pega e fala assim, muito bem, vamos tratar o esgoto. Toda cidade deveria tratar o esgoto que gera. Então, muitas pessoas esquecem que da geração do esgoto, do tratamento do esgoto, se gera um resíduo sólido, que é o lodo, lodo de esgoto. Tem gente que chama de biosólido. Biosólido, gente, é, como eu posso dizer, é um nome bonitinho para uma coisa feia. É lodo de esgoto. A gente não pode deixar de dizer. E a gente fez um estudo, por exemplo, de aproveitamento desse lodo de esgoto com resíduos de poda. Isso aqui aconteceu lá na Riviera de São Lourenço, um apoio que a gente teve com a sua bloco. E pegar, avaliar como que seria esse material, como que a gente poderia trabalhar de maneira conjunta. A gente desenvolveu um processo lá, que era basicamente um sistema de compostagem, um sistema aeróbio, onde a gente tinha uma descontaminação. E depois a gente fazia um sistema aeróbio para fazer um processo de maturação desse composto. Então, por quê? Porque o lodo, ele é rico. O lodo de esgoto, ele é rico, da mesma forma que esterco, ele também é muito rico em nitrogênio, ele também tem uma quantidade de potássio razoável. Então, ele é uma fonte interessante que também deve ser pensado. Então, foi feito o processo, a gente fez todo o acompanhamento microbiológico, conseguiu eliminar todo o material. Isso daqui, só para, se a gente fosse pensar, só a parte anaeróbia, aqui a parte aeróbia, a anaeróbia, então a gente fez todo o acompanhamento do perfil térmico disso, fez toda a avaliação de elementos, tanto de carbono, quanto de elementos que são considerados nutritivos para as plantas. Aqui, perdeu um pouquinho a formatação, mas, por exemplo, nitrogênio aqui 7%, 6%, 2%. E aí, nós fizemos alguns testes, só para vocês verem como são. Fizemos análise também de elementos potencialmente tóxicos. Esse é um lodo de esgoto que é eminentemente residencial, é um caso bastante específico aqui no Brasil, porque a Rivera de São Lourenço é um condomínio fechado, lá no litoral paulista, e ali não tem fonte nenhuma de contaminação industrial, porque um dos problemas que existe da utilização do lodo de esgoto urbano é justamente a questão de contaminação não programada, principalmente de indústrias de fundo de quintal. Essas fabriquetas de fundo de quintal, que muitas vezes descartam muitos resíduos, inclusive algumas fábricas de galvanoplastia. Hoje em dia, a CETESB está muito em cima disso. Aqui no estado de São Paulo, até é mais difícil de você ver uma fábrica de galvanoplastia que não seja controlada pela CETESB, mas em outros estados isso acontece com bastante... é muito comum encontrar. E aí, o que acontece? A gente fez uns testes, pegamos aquele composto, um dos compostos que nós geramos, e nós fizemos uma comparação. Isso daqui é um solo bastante arenoso, pobre em elementos nutritivos, e nós fizemos, adicionamos quantidades diferentes daquele composto que a gente gerou, daquele fertilizante. Essas plantas têm exatamente a mesma idade, elas foram... é a mesma variedade, é tudo igual. A única coisa que variou é a quantidade de composto que a gente adicionou lá dentro. Ou seja, nutriente que estava dentro daquele elemento, daquele material que seria descartado por um aterro sanitário. Hoje o que se faz basicamente com o lodo de esgoto é desaguá-lo e mandá-lo para um aterro sanitário. Outra coisa também, que aí a gente tem que entender melhor até como é que são esses processos, que a gente trabalhou já com... naquele mesmo experimento, a gente trabalhou também com o eucalipto, que o eucalipto é a forma... existe uma norma chamada... uma norma do CONAMA, é uma resolução CONAMA chamada 375, número 375, que trata especificamente do uso de lodo de esgoto. E o que eles mais recomendam é para o uso de culturas não alimentícias. Então, aqui, por exemplo, para o eucalipto, a gente pegou, fez uma planta no solo sem colocar o nosso fertilizante e uma planta com 30% do fertilizante. Só para comparar o sistema radicular dessas plantas como modificou. Por que disso? Isso ainda é muito fruto de especulação. Existem discussões que falam que, do ponto de vista... o sistema radicular, ele melhora por uma questão, simplesmente, de disponibilidade de nutrientes. Existe uma outra vertente, principalmente defendida por pesquisadores de Israel, que dizem que a substância... que o húmus formado, ele tem uma característica como se fosse algo parecido a um hormônio e que favorece o enraizamento de plantas. Então, tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto